Esses fakes, viu? Aliás, não tem o Facebook não, viu? O Facebook Flávia Noronha é fake também, tem um monte do Nelson também fake. Presta atenção, hein, gente? Agora Andressa Uraque rebate a Adriane Galeceu, recebe proposta tentadora após aquela confusão com o Cristiano Ronaldo. Se a história que ela saiu com ele é verdade ou não, não sei, mas ela se deu bem com isso. O suposto envolvimento de Andressa Uraque com o jogador Cristiano Ronaldo gerou uma repercussão negativa para a modelo, que se envolveu em brigas com Adriane Galeceu e David Brasil. E Andressa Uraque esclarece com exclusividade para o TV Fama as brigas geradas em torno desta história. Sobre Adriane Galeceu primeiro, eu recebi algumas ofensas através do Twitter, onde eu achei que fosse ela, mas não era, era o fake dela. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, e eu estou aprendendo, estou me tratando. Porque eu fiquei sabendo que a Andressa, que eu nem conheço a Andressa, brigou comigo no Twitter, que não fui eu que falei, ela nem... Andressa Uraque? Não sei, ela é namorada do Cristiano Ronaldo? É ela. Primeiro lugar, a Adriane Galeceu, ela não deve estar lendo notícia, né? Porque foi destaque em vários sites, vários jornais, e tem todo mundo sabendo disso. Então, foi isso que ela disse, ela falou, é, a namorada, entre aspas, né, do Cristiano Ronaldo. E a Andressa Uraque, até tudo bem, mas ela não ouviu falar do assunto, acho que ela está um pouco desinformada. Uma hora, eu alfinetei, achando que ela tinha me ofendido, dizendo, poxa, né, da onde ela veio? Então, ela tem que olhar da onde ela veio, né? Se a família dele não aceita ela, é porque alguma coisa tem. David Brasil também criticou a Andressa nas redes sociais. E a modelo rebate. E o David Brasil também, ele postou, e ele foi ele mesmo. Eu não entendi por que ele fez isso. Eu acredito que ele deve ter tomado as dores de uma amiga nossa em comum, que não gosta de mim. Mas quem é essa pessoa? Não, eu não quero falar o nome dela, não vou dar moral pra ela. Mas ela sabe quem é. Afinal de contas, quem seria essa amiga misteriosa que teria incentivado David Brasil a criticar Andressa Uraque? Por que que ele falou a seu respeito? Só pra esclarecer que foi o início de tudo. Que a imprensa tava me dando muita moral pra essa Miss Bumbum, que eu fosse trabalhar. Independente da classe social, você tem que cuidar da sua vida. Acho que se todo mundo cuidasse da sua vida, sabe, lê uma notícia, ok, você pode pensar o que você quiser. Mas não venha agredir a outra pessoa. A confusão entre Andressa Uraque e as pessoas que a criticaram pelo seu envolvimento com o jogador começou desde que a modelo divulgou para o mundo o que teria acontecido. E parece que a moça ficou ressentida com a imprensa. Vocês estão vindo aqui pra conversar comigo e estão me procurando. Eu não estou indo até vocês. Vocês estão me procurando e eu estou recebendo porque eu sou uma pessoa educada e eu recebo as pessoas muito bem, graças a Deus, na minha vida. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Quem me pergunta é a imprensa, sabe? E eu não quero ser mal educada em não responder. Então eu acabo respondendo. É um esclarecimento, mas você concorda? A imprensa existe para as coisas serem esclarecidas, né? Não vamos só criticar a imprensa falando que a imprensa é que te procura. A imprensa está aqui para você esclarecer e limpar a tua imagem. É verdade. E com essa história, Andressa até recebeu um convite para participar do Big Brother Espanhol. Eles me procuraram. Na verdade, procuraram minha assessoria de imprensa, né? E aí foi passado. Eu analisei a proposta, era uma proposta, assim, muito tentadora. A minha intenção não era ser o suposto affair de Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu não preciso de Cristiano Ronaldo para nada, nunca precisei na minha vida. Então, assim, todo mundo lá ia me olhar assim. Então ia ficar pior ainda para a minha imagem, entendeu? E é uma coisa que você quer desvincular. Eu quero, eu quero desvincular. E quando a moça começa novamente a falar sobre o que aconteceu no quarto de Cristiano Ronaldo... Ele foi tão, tão, tão... Vou parar de falar porque senão eu vou falar besteira. É... Vamos parar de falar sobre isso. Por favor.